Atenção pessoal, o que você está vendo aí é uma nova mídia. É como você pode escrever uma mensagem e vender o seu produto, não é isso, Vanderlei? É o Newport. São os painéis da Newport, onde você pode anunciar o seu produto no painel, ou então você pode comprar ou alugar os nossos painéis, colocando na sua loja, no seu local. Fazendo pequenas mensagens, vendendo o produto. Nós do Shop Tour nos utilizamos desse tipo de mídia para vender o nosso peixe também, como você está vendo aí, tá certo? Perfeito. Além dessa mídia aí, que a Newport atende pelo telefone 246-1022, fazendo locação, é isso? Perfeitamente. Além desse produto, ele tem um lançamento, que é o SkyTracker, é esse produto que nós estamos vendo aí. Que serve para quê, Vanderlei? Esse SkyTracker serve para você chamar a atenção para o seu estabelecimento. Você que quer fazer uma promoção de vendas à noite, quer fazer uma promoção especial e trazer bastante... Para um show, para um show musical, para uma convenção. Convenção de vendas. Para tudo que você quiser fazer para chamar a atenção do seu produto, você pode alocar o SkyTracker, também pela Newport, é isso? Exatamente, 246-1022. 246-1022 é o telefone da nova mídia para você, que é o Newport, o painel luminoso, tá certo? Ou a locação do SkyTracker. Perfeitamente. Que é o aparelho para iluminar e fazer chamar a atenção do seu produto, certo? É só ver a imagem que você está vendo, é excepcional. Beleza, 246-1022 por uma nova mídia para você. Confere. E aí Obrigado.